Quanto vale o seu dinheiro? Nove da manhã, 22 minutos, hora oficial de Brasília. Vale a pena a antecipação da restituição do Imposto de Renda? Se você fez a declaração do Imposto de Renda 2022, pode estar se perguntando, não é mesmo? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora aqui no Quanto Vale o Seu Dinheiro, do programa Comando da Esperança, com o Felipe Prado, economista, professor e pesquisador na Universidade Federal de Uberlândia, aqui do estado de Minas Gerais. Bom dia, professor Felipe, seja sempre muito bem-vindo à Super Rede Boa Vontade de Rádio. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de conversarmos sobre finanças. Tá certo, é sempre uma alegria recebê-lo aqui na nossa programação. Professor Felipe, qual a sua orientação sobre a antecipação da restituição do Imposto de Renda? Vale a pena ou não antecipar esse dinheiro? A antecipação da restituição do Imposto de Renda é aquela possibilidade que algumas instituições financeiras dão aos seus clientes de poder, digamos, ter hoje o dinheiro da restituição, ao invés de esperar o momento em que a Receita Federal vai pagar. Então, por exemplo, quando a gente faz a declaração do Imposto de Renda porque ganha lá acima de 30 mil, 40 mil, 50 mil reais por mês ou muito mais, nós temos às vezes direito a um reembolso porque nós já pagamos mais impostos do que devíamos. Então vamos supor que a pessoa possa, digamos, receber 2 mil reais de restituição. Quando a gente faz a declaração do Imposto de Renda, a gente não sabe quando a gente vai receber. Pode sair no primeiro lote, no segundo lote, no terceiro lote, pode sair lá no final do ano, pode talvez sair no começo do outro ano. Então, a partir do momento em que a gente faz a declaração lá e tem aquela declaração, ou aquele recibo de emissão feito lá durante a declaração, a gente pode ir na instituição financeira e pegar esse dinheiro. Se você está apertado, é claro que os juros, muitas vezes oferecidos por essa antecipação, são mais baixos do que, por exemplo, os juros do cartão de crédito. Lembrando que a Receita Federal, quando faz a restituição, ela paga com um jurosinho, mas bem pequenininho. Então, é claro que se você tiver uma dívida muito cara, com juros muito altos, como, por exemplo, mais uma vez no cartão de crédito, vale a pena você antecipar, vale a pena você usar esse dinheiro para quitar alguma dívida. Agora, se, consequentemente, você não está apertado, vale a pena, é claro, esperar, porque aí você vai ganhar juros em vez de pagar. Lembrando que, por exemplo, se você tem R$2.000 para receber de antecipação, se você for pegar esse dinheiro no banco, é claro que, digamos, você vai pegar R$1.700, porque lá R$300 vai ser equivalente a juros que você vai ter que pagar. Então, cada um tem que avaliar qual é a melhor possibilidade dentro aí das suas dívidas e dentro do seu orçamento doméstico. Tá certo, professor Felipe. Agora, como saber quanto você vai receber de restituição do imposto de renda? Todo mundo que faz a declaração e aparece lá no programinha da Receita que tem direito à restituição, é porque pagou mais do que devia. Então, essas pessoas, elas recebem. Então, o entendimento do que vem a ser a possibilidade de receber uma restituição depende muito da renda do trabalhador e aí você vai calculando a faixa de impostos que ele tem a receber. E aí a orientação é sempre fazer o imposto de renda com a supervisão de um contador, porque aí ele pode verificar as várias possibilidades que existem, né? de inclusão de despesas, de coisas que podem contribuir, né? Para que você, em vez de pagar mais, você talvez receba essa restituição. E, por exemplo, uma dica legal, né? Às vezes quem não tem muito dinheiro para buscar uma orientação contábil pode ir nas universidades, né? Em geral, as universidades que têm cursos de ciências contábeis, tanto públicas como privadas, a maioria oferecem núcleos de apoio contábil para a população, principalmente para a população mais carente. E aí você pode ir lá e ter orientação se realmente você tem direito a receber ou não, se você corre risco de receber menos ou não, ou se você tem que pagar caso você comece a ganhar um pouco mais. Tá certo. Nós agradecemos as suas orientações, a sua participação nesta manhã aqui na Rádio Boa Vontade, FM 102.5, Programa Comando da Esperança. Seja sempre muito bem-vindo, viu, professor Felipe? Bom dia. Ah, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Nós conversamos com Felipe Prado, economista, professor e pesquisador na Universidade Federal de Uberlândia, aqui no estado de Minas Gerais, que trouxe as orientações sobre a antecipação da restituição do Imposto de Renda. Tem alguma pergunta sobre finanças pessoais? Mande pra gente, pelo nosso WhatsApp, que o professor Felipe Prado volta participando aqui com a gente, esclarecendo você, te ajudando, inclusive, como cuidar bem do seu dinheiro. 34-99-935-2894 é o nosso WhatsApp. Quanto vale o seu dinheiro?